Olá, caras e talentos com excelentes convidados, o João da Saudável Alimentos, que vai mostrar um pouco da sua empresa, e o cantor bregueiro Valdivino, e tem também a nossa Miss Primavera, a Ana Luíza, desfilando. Eu gostaria então de começar aí, João, falando um pouquinho sobre a sua empresa. Eu sei que ela se destaca na cidade de Guarulhos, na fabricação de alimentos para festas e eventos de pequeno, médio e grande porte. É uma empresa por excelência. Olá, João, tudo bem? Tudo bom, meu? E aí, Valdivino? Beleza. Valdivino é nosso cantor bregueiro. É nóis! Ele veio lá de Bipitanga, Bahia, exclusivamente para o programa Caras e Talentos na TV. Daqui a pouco vocês vão ver quem é esse cara, Valdivino, cantor bregueiro. Então, João, falando da Saudável Alimentos, meu amigo, eu sei que você tem uma empresa aí muito bacana, eu prestigio, eu compro, sou cliente, recomendo, e o nome dela é Saudável Alimento. Ela está desde quando no mercado, a sua empresa? Desde 2008 a que a Saudável Alimento existe, né? Então, eu sei que a Saudável está desde 2008. E por que esse nome, Saudável? Ah, quando eu resolvemos fazer essa empresa, procuramos fazer uma marca que ela fosse um produto, que criasse um produto com qualidade. E daí a marca Saudável Alimento, né? Porque a gente atende com uma excelência muito grande, com a elaboração dos nossos cardápios, com os nossos produtos, desde a nossa matéria-prima. Nós fazemos uma rastreabilidade da nossa matéria-prima, de onde ela está vindo, de que forma que ela está vindo, de procedência, tudo, que é para sair um alimento de altíssima qualidade. E aí é o nome de Saudável Alimento. Para as pessoas comerem o produto, né? Saborear o produto, né? E ter a certeza, né? De que eles estão comendo um produto de procedência. Realmente, a procedência é boa. Eu recomendo todos os eventos da Americana Moda. Nós vamos de Saudável Alimentos. E todo mundo aprova, João. E hoje nós temos aí algumas comidinhas. E o DJ, Pau Edense, Jorginho e Daniel, vamos comer no programa hoje. Vamos sim. É isso aí. Top demais. Vamos ver se o João e a Saudável encaram ou não encaram. Mas vamos ter muito cuidado aí com o tapete da Admirari, meu amigo. Porque se sujar esse tapete, é um tapete 3D maravilhoso, porque esse programa é um oferecimento de admirari.com.br. E hoje estamos aí com esse tapete maravilhoso. Gostou do tapete, João? Excelente, magnífico. Vamos fazer uma festa em cima dele hoje. O Valdivino vai cantar aí o nosso pregueiro, né? Certeza. E vamos ter cuidado aí, DJ, para não deixar cair essas comidinhas aí da Saudável, rapaz. Com certeza. O João veio preparado para toda a televisão hoje, viu, Daniel? Com certeza. Nós vamos ter muito cuidado com esse tapete. Vamos esbaltar hoje com o Saudável Alimento, meu amigo. Então, João, eu sei que está desde 2008 saudável. Eu sei também que você ganhou um prêmio muito bacana. Poderia falar um pouquinho sobre esse prêmio? Em 2014, nós fomos convidados pelo Sebrae Guarulhos. Na verdade, o Sebrae Guarulhos é o Sebrae Nacional, né? Que é uma extensão do... O Sebrae Guarulhos é uma extensão do Sebrae Nacional. Junto com o aeroporto de Guarulhos, que é a Gru Airport, né? Eles convidaram as empresas para estar fazendo uma capacitação para ser fornecedora do aeroporto de Guarulhos, para ser fornecedor da Gru. Quando nós fomos convidados, foram 96 empresas para estar se capacitando. E no final do treinamento, no final da capacitação, sobraram apenas 15 empresas. E dessas 15 empresas, a Saudável Alimento foi uma das ganhadoras do prêmio, que foi o destaque do programa. E fomos homologados para estar fornecendo alimentação para empresas, para a Gru em si e para as outras empresas que tem dentro do aeroporto e que estão em torno do aeroporto. Hoje nós atendemos hotéis, restaurante, bar, padaria, residência. Se você quiser fazer uma festa em casa e, de repente, não quero contratar um buffet, vai na Saudável Alimento, que a gente tem um kit na medida certa para a pessoa estar fazendo uma festinha em casa. A quantidade de pessoas não importa. Duas pessoas, cem pessoas, mil pessoas, a gente tem capacidade de estar atendendo com segurança a todas essas pessoas. Então, gente, um prêmio desse não é para qualquer um. É para ser saudável. Porque tem qualidade, tem empreendedorismo, tem premiação. E uma premiação dessa não é fácil. João, você falou que atende também as famílias. E qual é o telefone de contato para essas famílias que querem fazer pedidos com você? É para as pessoas, para as empresas, as residências, as famílias que quiserem fazer pedido na Saudável Alimento. Ah, eu vou falar a rua, né? A rua, nós estamos localizados na rua Sérgio Reis de Oliveira Rioli, número 26, Parque Continental 1, Guarulhos, São Paulo. E o nosso telefone é 2451-3967 e 4307-0067. É isso aí, gente. O telefone está aí na tela, está aqui embaixo, olha, no GC. Se você quer produto de qualidade, de boa procedência, é saudável. Saudável Alimentos, Parque Continental. E eu gostaria, então, que você falasse um pouquinho sobre a questão da fabricação. Eu sei que vocês fabricam tudo, a questão da matéria-prima, isso faz a diferença, né? Sim. Quando nós, para nós fazermos, colocarmos um produto na praça, né? Nós vamos atrás de... a matéria-prima de qualidade, né? Nós pesquisamos a matéria-prima para estar colocando dentro do nosso produto, né? Para estar desenvolvendo um alimento bem saudável, né? O nome já está dizendo, está desenvolvendo um alimento bem saudável, né? Que é para estar dando segurança, né? Para as pessoas. Nós temos uma variedade muito grande na fabricação desses produtos, né? Temos bolo, doce, salgado, torta, empada, cupcake, temos quiche, temos docinho, tortinha. Temos um bocado de produto lá. Para a festa, Milton, nós temos quase tudo. Para a festa, festas e eventos, quase tudo, né? Fazemos formatura de grande porte, em qualquer tamanho nós fazemos. É, o ano passado nós fizemos uma grande festa com a Saudável Alimentos. Foi o troféu destaque Caras e Talentos. Lá no Hotel Slavieiro. E quem forneceu os produtos? O João. Quantas pessoas foram naquela época? Foram 300 convidados. Que nós levamos a Maísa lá do SBT, o pessoal do SBT. Recebem pessoas de todo o estado de São Paulo. E por falar em todo o estado de São Paulo, eu sei que você atende todo o estado de São Paulo hoje, não é, João? Atendemos todo o estado de São Paulo. Nós atendemos Mogi das Cruzes, Jundiaí, Atibaia, Bragança Paulista, Mariporano, São Bernardo, Santo André, Diadema. Nós fazemos em torno da cidade de São Paulo, quase todas as cidades nós atendemos. É isso aí, gente. Você imagina, uma empresa localizada no Parque Continental que atende toda a cidade de São Paulo. Isso é empreendedorismo. Isso não é para qualquer um. Isso é qualidade. Isso é boa procedência. Isso é coisa boa. Então, João, como é que você chegou a manter contato com todas as pessoas do estado de São Paulo, estando no Parque Continental? Nós fizemos, fazíamos propaganda, chegamos a fazer propaganda, tudo, mas o essencial foi o famoso boca a boca. Boca a boca, isso aí. As pessoas, as indicações de uma empresa, uma empresa indica para a outra. E assim, Milton, quando nós chegamos de uma empresa, fornecemos uma alimentação, ela se destaca, essa alimentação se destaca e as empresas indicam uma para a outra. Para você ter uma ideia, na semana passada, nós atendemos uma empresa de Pernambuco. Essa empresa fica na Praia de Boa Viagem, Pernambuco. Nós atendemos aqui a indústria LG de eletrodoméstico, que eles têm uma empresa de eventos lá em Pernambuco. E foi de lá que eles contataram a gente para nós estarmos fornecendo para algumas empresas aqui em São Paulo. Ah, tá. A empresa de grande porte fica em Pernambuco e você ofereceu os produtos em São Paulo. Eu já estava aqui pensando, como é que o João mandou isso para Pernambuco? Frito, quente, vai chegar quentinho lá, João? Não, foi a de lá que contratou a gente para fornecer empresas aqui em São Paulo. É isso aí. E você sabe que o boca a boca é a melhor propaganda. Com certeza. Não existe, né? Porque você... A credibilidade é maior. A credibilidade é maior. Quando a gente tem alguma falha, qualquer erro nosso, que cai na boca do povo, detona conosco. Mas coisas boas, pouca gente leva. E quando a coisa é muito boa mesmo, é que vai no boca a boca. Sim, sim. Né? Isso aí. Tem que ser muito bom. É, porque no papel, na caneta, aceita um bocado de coisa. Mas quando um fala para o outro, pode ir lá, que é de procedência, de boa qualidade, as pessoas, a credibilidade é muito grande. Na Berkana Modas é a mesma coisa, João. Inclusive na nossa produtora Caras e Talentos, nós só aceitamos agora quando é recomendado. Nós não mandamos recado pelo Facebook, nós não ligamos para as pessoas, nós não distribuímos cartões na rua e recebemos gente de todo o estado de São Paulo, mas por recomendação. Então, essa é a melhor propaganda. Aí funciona, porque a pessoa te vê com outros olhos, te valoriza, né? Com certeza. Então, eu gostaria de começar a nossa festa aí com o nosso cantor bregheiro, o Valdivino, que veio lá de Bipitanga, Bahia, justamente para cantar no nosso programa. E nós vamos ver, Paulo Edense, DJ Jorginho e Daniel, se eles encaram ou não encaram. Com certeza encara. Será, rapaz? Ele não cantou ainda, meu. Então vamos ver. Vamos ver. Se ele não encarar, ele será dispensado hoje mesmo e não vai ter retorno mais no nosso programa. Gente, eu gosto de cantor brega, eu sou fã do Falcão, é o único show que eu pago para ver. E esse cara aí, ele é top, porque eu já conheço ele do Facebook. E nós vamos provar já já os salgados e os docinhos. Vamos mostrar aqui. E já já nós voltamos com o Valdivino, cantor bregheiro. Mas enquanto isso, eu vou levantar um pouquinho para a gente mostrar a comidinha ali da saudável que está... Ô, DJ Jorginho, você está mais perto aí. Vamos mostrar aí para o pessoal que está em casa, salivar um pouquinho aí. Nós temos coxinhas. Temos o que mais, João, ali hoje? Tem o quiche de alho poró, temos tortinha de kiwi e de pêssego, né? É um... Olha, isso aí é o quiche, né? É. Eu já comi, é maravilhoso. Rapaz, mas como é bom esse salgado. E você usa um óleo especial, né? Uso. A gente, fazendo as frituras, nós usamos óleo de palma. A absorção de gordura no alimento é muito mínima, né? E quando é... E mesmo essa quantidade pouca, né? É de ótima qualidade, que é o óleo de palma, que não tem gordura hidrogenada. Ah, isso faz a diferença, rapaz. Porque eu já estive lá e você me falou sobre esse assunto. E eu voltei para casa pensando, nossa, que óleo será esse? É um segredinho, né? Segredo, segredo. Segredo. Esse óleo você não encontra nas prateleiras de supermercado, né? Para você comprar. Esse óleo vem direto da Itália, um óleo italiano, né? Fornecido por uma empresa, uma distribuidora aqui em São Paulo. Ah, legal. Dá tempo aí para a gente ouvir um pouco o nosso cantor bregueiro? Nós temos tempo? Então vamos lá com o nosso cantor bregueiro, Val Divino, que veio de Bipitanga, Bahia, exclusivamente para o Caras e Talentos na TV. Esse é o Val Divino. Tudo bem, Val Divino? Tudo. Então vamos lá, quero ver se você encara ou não encara aí hoje, Val Divino. Vamos lá. Solta o som de Deus. Pai, que importa você? Se você me faz do teu abraço e do teu carinho, vai, onde estiver, vai escutar eu me chamar. Quando eu estou no palco, eu sinto você segurar na minha mão. Só me dá força para lutar por meu pai, que importa você me faz. Amanhece o dia, tomo café com meus irmãos. Pai, como era bom, se você estivesse aqui presente. Pai, tenho certeza, pode estiver, nós vamos te encontrar. Quando eu estou no palco, eu sinto você segurar na minha mão. Já já nós voltamos com o Val Divino, o cantor mais sério do Brasil. Val Divino é compositor e cantor. Já já estaremos de volta no oferecimento de admirare.com.br. Aqui é o melhor preço da placa, R$ 20,50. Aqui na Divi Forro, melhor preço de São Paulo. Placa, R$ 20,50. Aqui é o melhor preço, a placa é R$ 20,50. Vem pra cá. E aqui é o melhor preço mesmo, placa de drywall R$ 20,50. Gente, são quatro marcas, ó. Essa daqui é a Gipson. Tem a Trevo, tem a Placo e também tem a Knauf. Liga pra cá, o sentiu, entrega pra você na sua obra, onde você estiver. Tá em Guarulhos, tá aqui em São Paulo, porque nós estamos gravando aqui na Zona Norte, na freguesia do O. Qualquer lugar que você estiver, ele pega o caminhão e leva as placas também, toda a ferragem, tem saco de gesso. E além disso, ainda tem a massa pra drywall, R$ 43,00 de 30 quilos, tá? Duas lojas pra você. Aqui na Fuad Lutfala, número 278 e Avenida Padre Orlando Garcia da Silveira, número 233. O telefone pra você ligar e falar com o Rogério, que tá todo o vapor, é o 3978-8118 e 3978-8990. É gentil de Viporros, aproveite, venha pra cá, sua reforma e construção. Gente, tá na mão, vem! Estamos de volta no Caras e Talentos na TV Destafe, a TV que mais cresce na cidade de Guarulhos. E hoje eu vou mostrar um pouco daquilo que nós temos para os meninos na Berkana Modas. A Berkana veste toda a família dos pés à cabeça. Temos roupa para as meninas, pequenas princesas. Temos para os meninos. E hoje eu vou mostrar apenas a coleção Primavera-Verão, exclusiva da Berkana Modas para os meninos. No programa anterior eu mostrei roupinhas aí para as meninas. Olha que roupa mais linda, o abacaxi que está em alta. Olha que conjunto maravilhoso. Moletom para o verão, coleção 2018. Olha que abacaxi lindo. Isso é para os meninos. Olha esta roupa para aquele garoto que tem talento. Aquele garoto esperto, que gosta de exclusividade. Antenado com a moda. Olha que maravilha de roupa, gente. Isto é Berkana Modas. Isto é exclusividade. Vista esta emoção. Vai de Berkana Modas para o seu garoto. Nós mandamos fabricar esta roupa exclusiva para o seu filho. É uma roupa diferenciada que só vai ter no seu garoto na festa. O seu garoto gosta de ir em uma festa com exclusividade? Então, a roupa está na Berkana Modas. Não só para as meninas, mas também para os meninos. Olha que camisa estilosa. Olha que roupa maravilhosa, gente. É uma camisa de linho, confortável, tecido leve. Exclusivo da Berkana Modas. Nós mandamos fabricar esta roupa. Agora, olha este italianinho. Olha isso, gente. Olha só. Olha que roupa mais linda. Aqui nós temos esta roupinha para meninos de 2 a 6 anos. Olha o suspensório. Olha que chique. Você encontra alguma coisa assim por aí? Ah, não sei. Eu tenho dúvida. Isto aqui vem de longe. Esta marca vem lá do Ceará. É uma marca diferenciada. Bacana. E eu quero chamar também agora a nossa Miss Primavera para desfilar. O nome dela é Ana Luísa, no tapete da Admirari. Ana Luísa, nossa Miss Primavera. Pode vir aqui, Ana, no tapete da Admirari. Admirari.com.br. E aí está a nossa Miss Primavera. Ana Luísa, desfilando no tapete da Admirari. Ana Luísa, você quer mandar beijo para quem? A sua irmã Vitória. Olha que roupa linda da nossa Miss Primavera. É primavera, é sucesso. É Ana Luísa na TV Destaque. A TV que mais cresce na cidade de Guarulhos. É o programa Caras e Talentos na TV. Muito bem, Ana Luísa. Obrigado pela presença. Ela encara ou não encara, Paulo Edense? Ela encara. Bem, cara, daqui a pouco eu vou te chamar de volta para a gente comer os docinhos da Saudável Alimentos. Tudo bem? Enquanto isso, você volta daqui a pouco para nós fazermos a festa hoje no Caras e Talentos. Com a comidinha da Saudável. Ok, Ana Luísa? Então, eu gostaria de voltar aí com o nosso amigo Valdivino, que veio lá de Bipitanga, Bahia, exclusivamente para o Caras e Talentos na TV. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Valdivino. Obrigado. Eu sei que você viajou muito para chegar até aqui, né, meu amigo? Eu que agradeço. Falou? Valdivino, desde quando você começou a se interessar por a música brega? Rapaz, é o seguinte, a gente... A pessoa que ama o Chiquota Estrala, velho. Tem que ser bregueiro mesmo, tá entendendo? E aí eu... Eu tinha um pouco esse dedo de mim, assim, que eu destacava um pouco no brega, né? Comecei com uma batida, com violãozinho e tal, apesar que eu não toco nada que presta, mas dá para, né, tomar umas duas. Aí é o seguinte, aí eu comecei a escrever. Escrevi, eu ia ter mais ou menos umas 250 músicas registradas, da minha autoria mesmo. Então você é compositor também. Eu sou, essa eu já cantei a minha, essas que eu vou cantar são minhas também. Inclusive eu tenho uma música minha já numa banda aí tocando, apesar que eu não sei nem o nome dessa banda, mas está tocando as rádios por aí, tá entendendo? E... E aí, eu estou rolando aí, vamos ver o que é que vai dar, né? E lá no seu Facebook, eu vejo que você bomba lá, rapaz. Eu descobri você lá, eu vi a música. Você está em Bipitanga, Bahia, fazendo aquele CD. Aquele DVD, né, que você... É, aquele clipe lá, eu fiz lá, na nossa catinga lá, que é na Bahia, né? Então se você quer ver esse clipe, qual é o... Como é que é o seu Facebook? É, no YouTube, né? Está assim... Está no YouTube. É, no YouTube. Está Valdivino Pereira. Então, Valdivino Pereira no YouTube. Qual é o endereço, Valdivino? No YouTube? É. É só isso aí, só isso aí, só. Só Valdivino Pereira. Você coloca lá no YouTube que você vai ver o talento que é esse cara. Vamos cantar mais um pouquinho, Paulo Edense? Vamos de Rinodê também, gente? Daqui a pouco nós vamos falar dos produtos Rinodê, que hoje o Jorginho trouxe um perfume novo aqui, João. E eu acho que você não conhece ainda esse perfume. Ele falou comigo que já tem um estoque lá no Bazar Continental, gente. Esse é bom, Jorginho. Esse eu aprovo. É fabricação nacional, não é? Nacional. Esse é o Latitude. Você já conhece, né, o meu amigo Valdivino? Latitude? Com certeza. Olha aqui. Eu uso ele. Esse é o Latitude. Muito bom. E se você consultou um grande empreendedor, junte-se a nós no nosso contato 2451-2834. Está aí, olha. E o Jorginho também tem um telefone para contato, né, Jorginho? Isso mesmo, Milton. Pode entrar em contato no telefone 2451-3456 ou no WhatsApp 96114-1654. Ah, está aí na tela. 96? 6114-1654. Está na tela embaixo, gente. Ligue agora e confira. Você vai ser um empreendedor de sucesso como nós. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou mais Rinodê. Ibercana Modas. E caras e talentos na TV. E produtor. Então nós somos muita coisa, não é, Jorginho? Você é aquilo que você almeja ser. Vamos de Rinodê? Não é? Então vamos lá, Valdivino. Gostaria que você cantasse mais aí para a gente que nós vamos ter festa hoje no programa. Produtos saudáveis alimentos. Já, já nós vamos... Eu sei que você já queria comer, rapaz, mas calma, meu. O negócio está tentador aí, mas... Está aqui uma coisa boa aqui? Caiu a chuva A meia-noite E eu, no meu quarto, passo pra mim, me afavora, tô com saudade de você. Já é meu dia, eu olho na janela, os meus olhos é perdiçado na multidão. Não vejo você, já é meio dia, estou aqui. Já é meu dia, eu olho na janela, os meus olhos é perdiçado na multidão. Me afavora, estou morrendo de saudade de você. Então é a noite, eu estou aqui, relendo as suas cartas. A sua ausência me afavora, estou morrendo de saudade de você. Estou morrendo de saudade de você. E aí, cai a chuva, a meia-noite. E aí, no meu quarto, a sua ausência me afavora. Estou morrendo de saudade de você. Estou morrendo de saudade de você. É a chuva. É isso aí, Valdivino! Ele encara ou não encara, Paulo Edense? Já dá pra saber ou não? E aí? Encara? Vamos encarar então o nosso amigo aí, Valdivino, na TV Destaque. Vamos lá, é nóis. No Caras e Talentos. Encaramos aí. É isso aí, Valdivino. Vamos lá. Ô, Valdivino, eu acho que o brega é chique, rapaz. Você tem bom gosto, eu também tenho muito bom gosto, porque eu gosto da música brega. É o único tipo de música que eu pagaria pra assistir um show. Amado Batista, Falcão, eu acho que você é dessa geração. Na realidade, todo mundo é brega. Por que todo mundo é brega? Diz quem ama é brega, então, meu amigo. Ô, rapaz, isso é verdade. É um bregueiro, né? E quem não ama não é brega, então? Ah, agora aí, ainda sou. Quem não ama não merece viver, né, meu? É isso aí. Sem amor, não é vida. Cada um nasceu, né? Cada um nasceu. Eu falo assim, mas não tenho preconceito com nada. Cada um nasceu. É, mas se você não ama, você não vive. Não vive. Eu acho que uma coisa tá ligada à outra. Amor é vida. E você, rapaz, eu acho que você canta muito. Você tem quantas músicas? 250. 250 músicas? 250 músicas. Ô, rapaz. E você já registrou essas... Tudo registrado. Tudo registrado. Então, eu acho que tá na hora do Brasil reconhecer esse talento aí. Ele encarou aqui, ele passou, né? É nóis. Eu vejo que o brega também, além de ser chique, é romântico, não é? Romântico. É gostoso de eu ver. Ah, imagina nós trocadoras de ideias, com as comadinhas de lado. Veja bem. Uma cervejinha rolando e um breguinha do Valdivinho de Oliveira no fundo, hein? Ô, rapaz. Aí lá você já tá casando e tá tudo bem, tá em casa. É isso aí. Ô, Valdivinho, você tem um fã-clube na internet, né? Eu já vi lá. Você já tem história, meu. Eu tenho... Não, vou cortar a sua conversa. Eu tenho uma música que se chama Dança do Pato. Dança? Do Pato. Do Pato? Ô, rapaz. Então, vamos dançar agora. Essa dança do Pato agora. É dança do Pato. Ô, rapaz. Já tá com 15 mil... 15 mil curtidas. Curtidas. Fora os outros feitos que eu tenho, que tem 2 mil, 3 mil, etc, etc. Vai levando. É isso aí. O Valdivinho é top. Ele encara. Vou agora chamar os comerciais e já já nós votamos um oferecimento de admirário.com.br. E nós votamos com essa música do Valdivinho. A Cara do Pato. Dança do Pato. Dança do Pato. Então vamos ouvir, então. Dança do Pato. Daqui a pouco. Valdivinho com a Dança do Pato. Exato. O cantor mais brega do Brasil. Ser brega é ser chique. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a Proguaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações e serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco.com.br. Tapa buracos, conservação e pavimentação de ruas, barrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela Proguaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Bolateria Seródio. Bolos caseiros e personalizados. Rua Delfinópolis 466. Telefone 4964-5940. Choupana, choperi e churrascaria. 39 anos de tradição. Rua Força Pública, 345. Telefone 2440-3430. Jalas Odontologia. Rua Jorge Street, 178. Telefone 2440-5907. Afarte Joias. As mais belas joias. Afarte Joias. Telefone 95196-4643. Fina Rosa Modas. Flor, acessórios e unhas. Imobiliária Imóvel Clube. Onde tudo vai dar certo. Rua Eduardo 521. Flor da Montanha. Telefone 2440-0793. Cláudio Rufino Boutique. Avenida Papa João 23. Telefone 2229-0291. Darma Treinamentos. Superando Limites. Telefone 98480-3840. Estamos de volta com caras e talentos na TV Destaque. A TV que mais cresce na cidade de Guarulhos. E aí nós vamos dar continuidade com o nosso grande brega. Aí o Valdivino de Oliveira. Meu Rei. Volume 3. Meu Rei. E ele vai cantar aqui a música 11. Da sua autoria, Valdivino? Também. Meu Rei. É da autoria dele, A Dança do Pato. Isso. Esse é o cantor brega. Esse é o cantor chique. Esse é o Valdivino de Oliveira. Meu Rei. Meu Rei. Vamos lá. Vamos lá. A música do Pato. Do Pato. Vamos lá. Vai o que trago. Hoje eu fui à academia. Para poder mais dar. Encontrei a galera. Começando mais de dar. Essa dança no papel é a dança no papel. Essa dança no papel é a 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 dança no papel. Essa dança no papel é a 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 dança no papel João, 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 João. Chão, 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 chão E vai levantando, e vai dançando 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 Um tapinha na bondinha, dois tapinhas na bondinha Um tapinha na bondinha, dois tapinhas na bondinha Chega mais galera, esta é a dança do barco Todo mundo na fila, mão na cintura Um dia descendo até o chão Contagem de regressir lá É três, é dois, é um Ué, 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 ué Vê, sua dança no barco Ela não tomeja E não tomeja Um parzinho, um par Henrique Dois par assim, um par reaction Quase par assim, um par Vai poliałinha Vai fazer da rodinha, vai fazer da rodinha, vai dançar até o chão E vai levantar, e vai dançar E vai levantar, e vai dançar Um tapinha na boninha, dois tapinhas na boninha Um tapinha na boninha, dois tapinhas na boninha Chega mais galera, esta é a dança do carro Todo mundo na fila, mão na cintura Um dia descendo até o chão Com vontade de regressinar É dois, é dois, é um Ué, 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 ué Oh rapaz, eu me senti agora lá em Bipitanga na Bahia Você sentiu jovem, fala logo a realidade Oh rapaz, é bom demais, ser brega é muito chique E jovialidade né, é isso aí, eu me senti jovem agora Mas tem que viver né É isso aí, que música bonita rapaz Essa música está registrada né Toda registrada Ah muito bem, porque se alguém passar a mão nela Aí o chicota estrala Aí o chicota estrala É brincadeira, qualquer um pode gravar Qualquer um né É, mas aí você já gravou né, já está garantindo Gravei, é E lá em Bipitanga, você canta lá na praça? Canta Festa junina, como é que é? Canto lá, naquela região todinha o gato ali Você faz shows então Faz shows Você tem um telefone para show? Tem Contato? Tem Poderia passar? Com certeza é 951-722-2563 Está aí na tela gente Se você quer contratar o maior cantor da música brega Está aí o telefone Pode repetir Valdivino É 951-722-2563 É isso aí Galera de Bipitanga Vamos curtir aí a página Caras e Talentos Produções E o nosso grande cantor brega O Valdivino No Youtube Aqui ele tem uma música Pai, cai a chuva Estrada Se ela resolver voltar Só você Meu rei Você tem o meu O seu marido Meu rei Veja você Nossa São Aqui tem 13 músicas Meu rei Tem a letra da música Meu rei Que é o seu compositor Que é meu rei Ah Sou eu Ela tem seu marido É Valdivino de Oliveira Meu rei Volume 3 Está aí Valdivino de Oliveira Meu rei Volume 3 Vamos cantar mais uma? Vamos lá Qual seria? Não Não é desse CD É do primeiro CD Ah você tem outro CD? É outra música que eu adoro Essa aí eu adoro É de coração Então vale a pena né? E já já nós temos a festa aí Com alimentos saudáveis Maravilha Hoje o João trouxe comida Para toda a galera da TV Viu? Todo mundo aí vai comer Bem hoje Porque ele não teve usura Vamos dizer assim né? Não teve usura Ele trouxe muita coisa E daqui a pouco Nós vamos fazer a festinha aí Tá João? Um produto saudável Então qual é a música? É Recordando o passado Recordando o passado Recordando o passado Essa é brega Essa é bonita Letra minha também Letra sua Autoria do Valdebino Quantos minutos? Caí para recordar Um passado Uma noite Eu vi uma estrela Eu vi uma estrela Brilhando com a sua imagem E quem? Seu menino Seu menino Seu menino Para mim E quem? Olhando Para o céu Chorando Os seus amigos Perguntarão Por que Estou tão triste Seja Aquela estrela Brilhando 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 Com a imagem Da pessoa Que foi um dia E eu nunca mais Esqueci Do teu sorriso Sorriso Agora Bateu A saudade No meu coração Estrela Estrela Eu peço Por favor Por que Bem Do teu amor Estrela 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 Fiquei Olhando Para o céu Chorando Os seus amigos Todos perguntaram por que estou tão triste, veja aquela estrela brilhando. Com a imagem da pessoa que foi um dia que eu nunca mais esqueci. Com o teu sorriso, agora bater as saudades no meu coração. Estrela, eu peço por favor, o que vem do meu amor. Estrela. 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 E aí, Valdivinho! Nosso tempo está acabando, mas em breve eu gostaria de convidar você novamente, porque você é sucesso, meu amigo. Gostei mesmo. Obrigadão, hein? Esse programa tem um oferecimento também de Felcã. Você sabe o que é Felcã? Felcã. Eu não sei. Não sabe, mas o Daniel vai falar agora. Vamos passar o microfone para ele? Vamos lá. Daniel, felcã.com.br, do nosso DJ. Além de DJ, ele é também empresário. Vamos falar um pouquinho de Felcã, Daniel? A Felcã é uma empresa de suporte de informática. Nós fazemos manutenção em computadores, notebooks, elaboração e manutenção de rede. Também trabalhamos com vendas de equipamentos e acessórios. Lembrando que nós trabalhamos com sistemas baseados no sistema Microsoft. Ok? Felcã está aí na tela. felcã.com.br. Este eu recomendo. Este é gente boa, é de confiança. Este é o Daniel, nosso DJ. E para finalizar o nosso programa, nós vamos fazer a festinha hoje no Caras e Talentos na TV Destaque. Alimentos da Saudável. Saudável alimento, que é top, que é maravilhoso, que é show e eu recomendo. E aí, João, o que é que você trouxe aí para a gente hoje? Hoje eu trouxe uns menus aqui para a gente saborear. Rapaz, eu passei o programa todo pensando nesse salgado. Esse é o Kishni. Olha que maravilha. Kishni de alho poró. Alho poró. Vê mais um aqui. Que delícia. Mostra aqui, olha. Esse é o Kishni. Tudo mesmo, hein, meu? Nossa. Cheiro maravilhoso. Hum... Nossa. É muito bom, meu. Muito bom mesmo. É, para você... Maravilhoso. Dá para mostrar os nossos docinhos aqui? Tem doce também hoje. Olha que maravilha de doces. Vou pegar, vou levar tudo para mim isso aqui. Mas é muito bom. Estou me esbaldando hoje aqui de saudável. Maravilha, gente. Olha isso. Festa no Carro de Talento. Quando eu estou indo para mim isso aqui... Oi. Pronto. Pronto.